Oi Ana e hoje começou o dia da comunidade de dezembro super dia da comunidade eu comprei o ingresso de 1,90 eu tenho que fazer em que eu nunca usei esse ingresso se ingressar ativado automaticamente para dar acesso à pesquisa especial nos dias 12 e 13 de dezembro tá aí cadê já ativou já Olá maravilha mana que bom ter você de novo dá para acreditar que este ano já está quase acabando como se o pokémon selvagem pudesse sentir também sentir também alguns deles aparecem mais do que o normal curiosamente os pokémons estão aparecendo com maior número pode ser os mesmos que apareceram aqui dentro de um ano Abrahai Horn e Piplup enquanto você se aventura capturando esses pokémon eu acho que seria bom relembrar alguns dos destaques desse ano e quem sabe você poderá se surpreender então vamos lá pegar 15 Piplups 15 Rai Horn e 15 Abra e quando eu tiver completado eu volto para falar com vocês a gente peguei depois de mais de hora tô em casa e tô pegando só com incenso mesmo vamos lá primeira parte concluída 15 Abras 15 Rai Horn e 15 Piplups eu tô interessada nas TM Elite vamos lá KX Sino descobrimos que as evoluções ponta de galar ser o fete como pude esquecer do pokémon mega evoluído de qualquer forma se eu tô falando demais é melhor você capturar alguns pokémons 15 Sidots 15 Widows e 15 Gasteles quando eu voltar eu vou ter concluído isso aqui pessoal e aí e aí e aí agora eu vou fazer uma série de evoluções dos pokémons bons que eu peguei durante o ano para aproveitar os golpes então vai evolução uma trilha da outra aí para ganhar bastante XP pessoal vamos lá vamos ver tudo que a gente vai conseguir E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, vamos lá. Hum. Hum. Hum… Hum! Hum... A CIDADE NO BRASIL 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 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 SHINES em 2 dias Média de 10 por dia É a média mesmo De ver não veio nada muito bom Mas Eu já tinha bastante coisa boa pra evoluir Como vocês viram aí Vamos ver o que se vê Esse Magikarp aqui Razoável Então é isso aí pessoal Como é que foi o dia da comunidade de vocês? Aproveitaram? A melhor coisa que eu peguei Foi esse Charmander 98 Tendo que eu já tenho 100 É isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal Valeu, falou e tchau Fui